Música Oi gente, aqui é a Bibi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje, rapaziada, mais um episódio da nossa queridíssima série Minecraft sobre a vivência Estou aqui junto com o meu amigo Doze E aí galera, eu sou o Doze, bora pra mais um dia de aventura Vambora, galera, você tá pronto? Preparado? É, hoje eu tô pronto, infelizmente o Eric sumiu no último vídeo Gente, você é louco Eu tô preocupado, mas eu tô bem, porque a gente minurou muito E olha o tanto de ouro que eu tenho Gente, sim, a gente minurou muito no último episódio Pra quem não viu, tá aparecendo no card agora pra vocês acompanharem Mano, não esqueça de acompanhar essa série desde o início Todos os detalhes, tudo que tá rolando E não perder nenhum episódio, demorou? Então aproveita e segue a gente nas redes sociais E se inscreve no canal do Doze que tá aí na descrição Demorou? Doze Eu vou contar pra galera o que aconteceu no último episódio Mano, pra quem não se lembra O Eric, ele saiu alguns dias atrás Atrás de um tesouro Perdido em um pântano que chama Windfield, tá ligado? Só que o problema é que já passou dois dias Que ele disse que ele iria voltar em dois dias, tá ligado? Passou esses dois dias e ele não voltou Então tipo, por isso que a gente tá tão preocupado Eu não sei o que pode ter acontecido com ele Só que tipo assim Eu e o Doze a gente tem que ir atrás Porque ele foi a primeira pessoa que a gente encontrou É a única pessoa que tipo, deu várias dicas pra gente Falou que aqui tinha uma sobração e tudo mais Que eu acho que é mentira Mas pelo menos ele tava tentando ajudar Então a gente tem que ajudar ele, né mano? É, se fosse por mim Eu ficava aqui pegando aqui essas coisas Cuidando das minhas lamas Da Severina e da Severete A Severina, cara A gente vai ter que ir em busca do Eric Sem a Severina e a Severete Eu até fiz um negócio novo pra ela Aquele ficou olhando aqui que eu vou equipar ela, ó Ó Caraca, moleque! Você mudou a roupa dela? É, eu mudei da Severina Eu vou dar a Severete agora pra você, ó Calma aí Ó Nossa, agora Nossa, desculpa Mas as nossas lamas estão estilosas demais Fala aí Nossa, agora é outfit, né? 10 doll Mas dá pra colocar qualquer cor? Dá pra colocar qualquer... Qualquer cor dá pra colocar Caraca, moleque! Ó, eu vou querer colocar a minha de vermelho, hein? Vermelhinha? A minha lhama vai ter roupa vermelha Pra fazer ela vermelha Só precisa de uma flor vermelha Ó, e olha o tanto que tem ali do lado ali Agora que eu vi, né? Tem quatro flores vermelhas Não, mano, mas eu acho que agora a prioridade é a gente ir atrás do Eric Depois a gente veste nossas lhamas, mano É, o Eric é nossa amiga, assim, né? As lhamas, a gente que é dona Eu acho que eu prefiro mexer aqui com as lhamas Mas já que você tá insistindo tanto em ir atrás do Eric A gente precisa, mano, ele pode estar em perigo, doze As lhamas, elas tão bem aqui Comeram trigo pra caramba Elas tão bem, mano Hum, é verdade Então eu vou pegar meu modo inspirador, meu modo herói aqui Aventureiro E vou dormir na minha cama enquanto você vai lá Tudo bem, Bianca? Ô, doze, pelo amor de Deus, mano, eu preciso da sua ajuda, cara Eu não posso ir pra um pântano sozinho Deve ter caranguejo Como chama? Caranguejo Tá, tudo bem, vai Eu vou junto porque eu não quero, é... Deixa eu pensar Eu não quero deixar você numa aventura sozinha É óbvio, mano Você é meu amigo, você acha que eu vou pra algum lugar desse mundo Que dizem que tem assombração sozinha? Será que ela tem aranha? Pelo amor de Deus, não fala isso que eu nem vou Então, eu também não Meu maior medo de todos é aranha Você tá maluco que eu vou? Pô, pior que o meu também Depois de abelha, tô brincando Não, mas abelha tem muito aqui perto, tá? É, então, eu tenho um pouco de receio também Ó, aqui é a casa do Eric Deve ser, vamos subir em cima da casa dele? Vamos ver se tem algum lugar que ele pode ter ido mais perto aqui? Às vezes ele viu alguma coisa e sei lá, mano Vamos ver lá no mirante, ele tem uma laje aqui na casa dele A laje dele toma sol pra ficar bom pro verão, né? Aquelas marquinhas e tal Sim Daquele jeito Mano, eu não vejo nada daqui de cima, na verdade Nossa, também Nada, nada, nada Ó Mas vamos, vamos seguindo em frente, mano Vamos seguindo em frente Tem outras montanhas aqui Vamos ver nas outras montanhas Sim Gente, o duro é que, tipo assim O Eric só falou que ele foi atrás de um tesouro Que tinha em um pântano, tá ligado? No Windfield Só que, tipo assim Aonde fica esse pântano, mano? A gente precisa encontrar alguém Ou alguma coisa que vai dar uma direção pra gente, velho É, eu não sei nem falar o nome desse pântano, imagina achar Windfield Higfield É Windfield Windfield Mas é isso Vamos embora, vamos embora Tem só umas ovelhas aqui Ô, senhor ovelha Caraca, achei ovelha aqui também Será que a gente mata? Não mata não, mano Eu preciso pedir uma informação Caraca, ela comeu o grama na minha frente Toma a bunda da ovelha Ela tá te ignorando? Tá, mano Por isso que eu queria matar Eu ia ser bonzinha com ela, tá vendo? Ela tava sendo meio ignorante comigo, mano Eu acho que ela não tá muito pra conversa, não É, deve ser que ela tá brava com você, eu acho, hein Ó o porquinho aqui, ó O porquinho pode matar ou não? O porquinho, todo porco é gente boa, mano Quer ver, ó Ah lá, ele saiu andando Eu aprendi Não, calma É que tem que falar na língua dele Eu aprendi na escola de línguas de animais Línguas de porcos Não respondeu Eu acho que ele ignorou, hein Eu acho que eu não prestei atenção na aula direito Ai, ai Eu acho que não serviu, hein Ó Onde que a gente vai, mano? É, vamos subir na montanha Que eu acho que de lá dá pra gente ter uma vista melhor, tá ligado? Sim Eu só tô preocupada com uma coisa Com o quê? Aqui no meu relógio supersônico de ouro Tá dizendo que já já vai escurecer E a gente andar pelo mundo no Minecraft, tipo assim, de noite É pedir pra dar caquinha, mano Nossa, é verdade Pior que... Aqui... Ah, pior que tem aquela situação de que a gente não viu nenhum bicho ainda por enquanto, né? Será que os bichos têm medo também? Mano, exatamente Isso tá me preocupando bastante Tipo assim, a gente não viu nenhum zumbi, você tem noção? Ó, dá pra ver nossa casa daqui Sério? Cadê ela? Nossa, eu tô vendo a Severina e a Severete Tá vendo daqui? Daqui Tô brincando Caraca, moleque Eu ia falar que você tem um olho supersônico Ó aqui, ó As flores Você pegou elas? O que é isso aqui? Ué, olha que folha diferente aqui, Bianca Olha que legal Eita Mano, tem uns blocos de ouro ali embaixo Tipo, parece uma... Uma ruína, tá ligado? Eu vou pegar os blocos de ouro Calma aí, calma aí, calma aí Cuidado, cuidado Você não pode... Vai ter uma armadilha aqui Nossa, é verdade Você é esquecido disso aqui Foi alguém que fez? Você é louco, mano Não, não sei É uma ruína Deve ser tipo Um lugar muito antigo, tá ligado? Será que caiu um meteoro aqui Assim, pra ele se burar? Parece, não parece Que tem um... Tem lava lá embaixo Toma cuidado Pelo amor de Deus, 12 Nossa, aquela lava parece que tá muito quente Eu vou tomar cuidado aqui lá Eu não vou nem chegar perto Mano, isso daqui não parece tipo um totem? Você tá colocando um bloco assim? Você não tem medo, não? Ah, sei lá, né Tipo, tô fazendo nada mesmo? Eu... Eu tô com um pouquinho de medo Pra falar a verdade Eu acho que tá escurecendo Eu vou colocar um bloco de ouro Aqui pra ver o que acontece Não, para Não faz nada Não mexe nesse totem Você é louco? Mas parece um totem normal Tipo, não tem nada aqui Então, eu também acho que... Eu acho que isso aqui deve ser... Um meteoro que caiu E aí fez essa coisa Mas o ouro... É, mas por que que ia ter um ouro aqui, velho? Coitado, estranho Será que alguém... Será que invocaram alguém aqui? Você tá doido Você quer matar do coração? Ué, porque tipo um totem que não... Sei lá, não tem... Não tem nenhuma placa aqui não? Alguma coisa assim? Pra explicar o que que é? Bem que podia ter, né, mano? Como que eu vou descer isso aqui? Aí você vai descer isso aqui? Não, eu só queria ver se tem alguma coisa aqui embaixo, tá ligado? Opa! Tem... Tem uma... Um buraco ali Tá brincando Juro, juro Vamos passar pro outro lado Cuidado Bianca, cuidado Vai devagar Cuidado, cuidado, cuidado Tô colocando um bloco Tô colocando um bloco Aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu tô do seu lado Nossa, cuidado Nossa, que lugar esquisito Pelo amor de Deus Você pôs do seu lado aqui E tá ficando a noite Tá ficando a noite, meu Deus do céu Ai, ai Eu tô ficando medo Bianca, peraí Calma, calma Se a gente entrar ali dentro E tampar tudo lá em cima E a gente ficar preso aqui pra sempre Nossa, é muito coisa de filme isso, né? Então, não, ó Vamos fazer assim Você entra E eu fico Ou eu entro e você fica Eu vou... Fica, fica, fica Eu vou entrar Peraí, não tem nenhuma... Tô brincando Eu quase te dei Quase te dei um tapa Só que você ia cair pra trás na lava, tá? Você toma um cuidado comigo, mãe Tô brincando Não tem nenhuma pressure plate aqui Não é nenhuma armadilha Não Bianca, quem você traz Opa! Calma, lã Que susto, mano Vamos lá Vamos lá, vamos lá Mano, tem um baú aqui Um baú? Tá de brincadeira Juro Um livro Um livro, um livro, um livro Nossa, esse livro é muito misterioso Meu Deus do céu Foi o Eric que escreveu também? Não, não tá assinado Só tem umas coordenadas aqui X menos 10 mil Z menos 8 mil Ah, não é possível que é a coordenada do tesouro, não? E ela tá muito de cara assim? Qual a chance? É, e o Eric também eu acho que teria falado pra gente, né? Se bem que aqui é bem escondido, tá ligado? Tipo, ninguém vê um poço de lava, desce pra ver se tem alguma coisa dentro A gente é meio doido E outra, será que isso aqui não é radioativo, não? Mano, é melhor a gente sair daqui É melhor a gente sair daqui Leva essas coordenadas aí pra gente Mas, peraí Lá em cima a gente pensa melhor Porque eu tô com medo disso aqui Eu tô me cagando, juro Mano, ainda tá de noite Vamos sair daqui, pelo amor de Deus Você quer sair daqui de perto? Eu quero ir pra casa? Eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa, juro Eu tô começando a ficar com medo de verdade É pra casa, vem, vem, vem Cadê, cadê? Dá pra ver, dá pra ver da montanha Caraca, nossa casa dá pra ver de longe, velho Pronto, rapaziada Acabamos de chegar em casa Mano, pelo amor de Deus Ainda bem que a gente tá seguro aqui, né? Não, então Eu tava com muito medo Mas, me fala o seguinte, Bianca O que que tava escrito naquele livro lá Que você até agora não falou no caminho todo? Mano, isso que é duro Tipo assim, só tem coordenada Não tem mais nada Mais nada, mais nada, mais nada Só que, velho Deixa eu ver em que coordenada a gente tá Você tem noção que essa coordenada Fica 10 mil blocos daqui? Qual a chance da gente ir, velho? Nossa, fala sério É impossível Mano, se bem que é o Eric, velho Tipo, ele pode tá muito em perigo Mas, ó Tem a possibilidade Mas, peraí, peraí Já que é muito longe Eu acho que ele demora No mínimo uns 2 dias pra chegar lá Tá Tem a possibilidade dele tá bem Só que, tipo assim Agora que a gente sabe a coordenada Sabe a gente ter um tesouro A gente não vai atrás do tesouro? É, a gente até pode ir atrás Mas Eu não sei Eu não sinto bem ir atrás do Eric Eu acho que a gente tem Muito mais a desenvolver aqui Na nossa vila, sabe? Eu acho que a gente tem muito projeto ainda Vai que a gente Some com esse lugar e nunca mais acha Nossa, mano É pior que eu nem sei o que eu faço agora De verdade Porque, mano Rapaziada Tipo assim 10 mil blocos A gente vai ficar durante uns 3 dias seguidos Andando, tá ligado? A gente vai ficar nos próximos 10 episódios da série Só Pra chegar nesse lugar É muito longe, velho De verdade É muito longe Eu acho assim Eu acho que a gente precisava de um mentor agora Sim Rapaziada Vamos fazer o seguinte Vocês vão deixar nos comentários Se vocês querem que a gente vai atrás desse pântaro Desse tesouro Do Eric Ou a gente fica aqui Constrói tudo que a gente tem pra construir Explora os biomas que tem aqui em volta A gente pode ir atrás de vilas A gente pode encontrar muita coisa aqui perto Tá ligado? Ou a gente também pode ir atrás do Eric Do pântaro Do tesouro Eu não sei o que tem por lá Mas fica muito longe Então a gente teria que ficar muitos episódios Indo atrás disso E eu não sei se eu quero de verdade Talvez o Eric já esteja voltando Talvez Tipo no caminho da gente indo pra lá O Eric já esteja voltando com o tesouro E aí toda essa caminhada que a gente vai ter feito Vai servir de nada Tá ligado? É verdade Então deixa aí nos comentários O que vocês querem que a gente faça Se inscreve no canal Se você não for inscrito Toda segunda, quarta e sexta Às 18 horas Tem vídeo novo pra vocês Se inscreve no canal do 12 Tá na descrição Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau